Fala minha turma, tudo certo? Tô aqui no Condomínio Central Parque 2 em Parnamirim, bairro Parque das Nações. É um bairro onde está situado o complexo de condomínios fechados aqui na região metropolitana de Natal. Um empreendimento fantástico, com localização estupenda. Você vai gostar, vai se apaixonar disso, eu não tenho dúvida. Um condomínio com lotes a partir de 300 metros quadrados. Ao todo, são 244 lotes aqui nesse empreendimento. Eu vou te mostrar tudo com a maior riqueza de detalhes possível. Então, você vem comigo? Vamos nessa! O Condomínio Central Parque 2 é um residencial fechado com todo o espaço, nazer e segurança que você e sua família merecem. Na região que mais cresce e se valoriza na Grande Natal. Tudo para que você desfrute plenamente a sua liberdade. O Central Parque 2 vai deixar você próximo a tudo. Colégio Salesiano, Supermercado Nordestão, Extra Hipermercados, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Colégio 6, Zona Sul e muito mais. Além, claro, de te deixar muito perto das principais praias do litoral sul. Piranji, Púzios, Cotovelo, Camorupim, Barra de Tabatinga, a nossa famosa Praia de Ponta Negra com o seu Morro do Careca e muitas outras belezas naturais do nosso Rio Grande do Norte. Vem comigo, porque agora eu vou te apresentar um projeto imponente, belo e moderno. Um imóvel que vai te agradar em todos os sentidos. Assista esse vídeo até o final. É mais uma joia raríssima lapidada com muito carinho só pra você. 3, 2, 1... Essa casa vai proporcionar muito espaço e conforto pra você e pra sua família. São 172 metros de área construída, terreno 12 por 25, 300 metros quadrados, 3 suítes, 5 banheiros, espaço pra sua piscina privativa e muito mais. Tá esperando o que? Vem conhecer com a gente! Eu tenho certeza que você vai se agradar bastante desse projeto. Antes, eu quero ter o prazer de te apresentar toda a estrutura de segurança e amplo lazer pra você, pra toda a sua família, viver dias de felicidade aqui no Condomínio Central Parque 2. Assista esse vídeo até o final, hein? Vem com a gente e olha a música do Milson! O Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. Opa! Que beleza! Já estamos aqui na área de lazer fantástica do Central Parque 2. Aqui, logo no início, você tem vagas de garagem pra quem tá utilizando aqui a área de lazer, tá? Uma área de lazer muito bem construída, bem arquitetada. Olha só! Vamos começar com as piscinas? Vamos lá, vem comigo! Me dá a mão! www.delsoimóveis.com.br De forma exclusivaça aqui no Central Parque 2. Essa grande estrutura no Parque das Nações em Parnamirim. Aqui, logo na entrada, você tem um chuveiro, né? Preparado aí pra cadeirante. Olha só! Guarda-sol, piscina lindíssima, com raia olímpica. Que beleza! Seus melhores dias com a sua família serão aqui no Central Parque 2. Aqui você tem as cadeiras para bronzeamento, né? Ficar com a cor do verão. Afinal de contas, Rio Grande do Norte é verão quase o ano todo. Gente, aqui, piscina infantil, tá? Depois eu vou te mostrar. Ali você vai ter quadra de areia e quadra poliesportiva. Te mostro daqui a pouquinho, tá? Vamos aqui mostrar bem rápido a área de lazer, tá? Você vê aqui que toda a parte de lazer com energia solar, né? Produzindo a sua própria energia. Isso vai dar uma taxa de condomínio muito mais em conta, né? Porque a economia da energia vai ser algo incrível. Aqui você tem salão de festas, tá? Salão de festas para 100 pessoas tranquilamente. Mesas, cadeiras. Aqui você tem copa. Olha só! Esse lado aqui, banheiros femininos. E ali os banheiros masculinos, tá? Olha só! Que beleza! Aqui a copa, tá, gente? Gostou da sua futura área de lazer? Salão de festas? Tem mais! Sai daí não! Assista até o final! Aqui nós temos essa ilha com três churrasqueiras, tá? Uma churrasqueira, duas... Temos a terceira churrasqueira aqui, ó. Desse ladinho, tá? Olha só! Que maravilha! Três churrasqueiras. Naquela ilha lá também, nós temos mais três churrasqueiras, tá? Não vou chegar muito próximo, porque a galera está aproveitando o horário de almoço, né? Para fazer aquela boquinha. Então, para não incomodar, você já fique ciente que ali nós temos três churrasqueiras. Aqui, playground completo para a criançada, para você se divertir com os seus pequenos, com toda a família. Vamos mostrar para você rapidinho o espaço fitness, a academia para você se manter em forma. Vamos lá! Afinal de contas, saúde é o que interessa. O resto não tem pressa! Então, vamos lá! Olha só! Espaço fitness, gente! Mostrar. Olha só a academia. Bacana toda completa, esteira, equipamentos aí para você ficar em forma, bicicleta, tudo isso aqui dentro do seu novo condomínio, tá? Aqui do lado, a ducha, o banheiro feminino, depósito e logo mais ali você vai ter o banheiro masculino, tá? Vamos lá! Segue comigo! Nessa ilha, como eu falei, são três churrasqueiras. Ao todo, a área de lazer, ela tem seis churrasqueiras. Ninguém vai deixar de fazer o seu churrasco, de receber a sua família no feriadão, no final de semana, naquela data especial. Tá joia? Aqui, nós temos a quadra poliesportiva, no Central Parque 2. Olha só que maravilha! E aqui do lado, você vem com a gente, vou te mostrar a quadra de areia para você bater aquela pelada com a galera. Olha só! Vôlei de praia, a rede já está armada. Daqui a pouco vou tirar o tênis e vou ter uma partida aqui com a galera, hein? Daqui a pouquinho! Então, gente, essa é a estrutura de lazer do Central Parque 2, aqui em Parnamirim, cidade de Trampolim da Vitória. É um condomínio fechado, espetacular, que tenho certeza você vai amar, ok? Entra em contato com a gente para mais detalhes e informações. Deixa eu te perguntar, o check-up cardiológico está em dia, sabe por quê? Porque essa casa vai fazer o seu coração palpitar mais forte, pode ter certeza! Gente, é um imóvel encantador, 172 metros quadrados de areia construída. Olha só essa fachada maravilhosa, olha só esse paisagismo lindo. Gente, garagem para dois carros cobertos, mais dois descobertos aqui, terreno 12x25. Vamos entrando comigo, me dá a mão! Realmente, vai ser uma viagem muito interessante e você não pode perder. Olha só esse revestimento em porcelanato lindo, né? Logo aqui na entrada, aqui nós temos uma sala muito boa, espaçosa, pé direito duplo. Confere aí! Aqui você pode integrar a sala de jantar, pode colocar uma mesa aqui com seis cadeiras, se comunicando com a cozinha. Aqui na sala, você pode colocar o seu jogo de estofado aqui nessa posição, olha só. E ali você coloca o seu rack com a sua TV de 80 polegadas, né? Aí fica a seu critério. Gente, essa casa é muito iluminada, você vê que tem bastante janela, né? Janela, porta de vidro. Tem muitas pessoas que gostam desse tipo de projeto. Vamos curtir aqui comigo? Essa área gourmet realmente me agradou demais e tenho certeza que você vai gostar. Olha só, aqui nós temos um lavabo privativo. Esse lavabo vai atender quem tiver curtindo o churrasco, se deliciando aqui nessa área gourmet fantástica. Vou abrir o ângulo aqui para você conferir o tamanho, realmente como é bacana. Você pode colocar uma mesa retangular aqui sem nenhum problema, tá certo? Olha só, aqui nós temos a churrasqueira toda revestida. Gosto demais desse tom amadeirado. Não sei como é que você prefere aí, mas realmente ficou muito bonito. Aqui um granito preto São Gabriel, lindíssimo. Aqui do lado nós temos um espaço que dá para você fazer muitas coisas interessantes. Por exemplo, dá para você fazer uma piscina, um deck, uma jacuzzi. Dá para você fazer mais um quarto aqui se você quiser, né? A porta de entrada fica sendo ali. Dá para você fazer um escritório aqui. Dá para você colocar um caramanchão aqui. Enfim, são possibilidades realmente infindas, né? Então, use a sua criatividade e curta esse imóvel de uma forma muito especial. Gente, voltando aqui para a cozinha. Antes eu quero pedir o seu like, por favor. Cola o seu like aí, vai me ajudar demais. O YouTube vai realmente reconhecer que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Então, não perca tempo. Like com força. Vamos lá, gente. A cozinha com essa ilha lindíssima. Uma ilha muito boa. Dá para você colocar o seu cooktop aqui, tá? Embaixo eu vou te mostrar que já tem a encanação do gás para você. Olha só. Aqui você pode colocar a sua geladeira com duas portas, se você quiser. Ali dá para você fazer um móvel projetado para colocar o seu microondas. Pode fazer armário aqui em cima, armário aqui embaixo. Armário nessa parede, tá? Aqui também você pode fazer armário se você quiser. Olha só. A encanação aqui do gás, ok? A sua coifa vai descer aqui, ó. De cima. Então, vai ficar bem bacana mesmo, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar a área de serviço. Vamos agora para os cômodos internos. Antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Pois é. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever. Se vai lá, você aperta esse botão e também clica no sininho da notificação. Sempre quando a gente postar um imóvel novo, você vai ser avisado pelo YouTube, ok? Olha só. Aqui nós temos um quarto, preparação para ar-condicionado. Um quarto muito bom. Televisão você vai colocar nessa parede. A cama você vai colocar aqui, ó. A cabeça para cá, ok? Olha só. Aqui nós temos um closet excelente, galera. Muito bom. Deixa eu entrar aqui no banheiro para poder mostrar para você melhor. Realmente um closet excelente. São três suítes, todas com closet, ok? Aqui o banheiro, ó. Que maravilha. Materiais de primeira qualidade. Aqui esse revestimento é muito bom. Isso é um granulite. Está na moda. É o que há de mais moderno atualmente, ok? Vamos lá. Seguindo para a segunda suíte da sua futura casa. Vamos lá. Tenho certeza que você vai viver dias felizes aqui com a sua família. Todas as portas, madeira maciça em jatobá, ok? Aqui a segunda suíte. Cama para cá, né? Cabeça para cá, pés para cá, ó. Televisão, ok? Aqui, de repente, se você fizer a sua jacuzzi, a sua piscina, essa porta aqui, esse quarto já vai ficar na cara do gol. Aqui, olha só. Closet bacana. Aqui o banheiro. Acender a luz aqui do banheiro, fica melhor, né? Show de bola. Olha só. Gente, só material de primeira. Mármore travertino. Nicho especial. Vem aqui com a gente. Vamos agora para a Suíte Master. Nos siga nas redes sociais, hein? No Instagram, no Facebook. Todo dia tem novidade. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, os nossos links para você clicar e nos seguir. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui a suíte principal, gente. Olha só. Uma suíte top. Aqui, televisão. A sua cama, ó. Cama King, Super King, Master King. Todos os kings possíveis. Acender aqui a lâmpada. Vai ficar melhor aqui para a gente. Olha só. Que beleza. É muito grande essa suíte, gente. Aqui nós temos um closet. Muito bom também. Olha só. Aqui você faz um móvel aqui nessa parede. Outro nessa parede. E você circula no meio. Gosto demais desse tipo de closet, né? Dá mais espaço. Fica bacana a configuração. Aqui o banheiro, ó. Acender aqui para ficar beleza. Para ficar show de bola. Olha só. Mármode travertino. Duas cubas. Aqui o banheiro, ó. Parte do banho. Revestimento amadeirado especial. Nicho muito bacana. Granulite. Só material top. Aqui não tem materialzinho, não, viu? É materialzão. Vamos lá. Me acompanha. Aqui vou deixar no primeiro comentário fixado. Um link onde vai ser direcionado para o nosso site. E você vai ficar por dentro de todas as informações, os detalhes para adquirir esse imóvel. Tá certo? Vamos aqui, ó. Abrindo a porta da esperança. Do ladinho aqui, ó. Um super espaço para dispensa. Aqui também você vai colocar o seu botijão de gás. Já está tudo no ponto. E aqui você vai encher de prateleira para poder fazer a sua dispensa. Ok? Aqui a área de serviço. Nós temos a lavanderia esculpida na própria pedra. Preto São Gabriel. Espaço para máquina aqui nessa parede. Aqui do lado nós temos um banheiro de serviço. Tá certo? De repente você está recebendo um jardineiro, um prestador de serviço de internet, uma diarista. Então você vai pedir para usar esse banheiro aqui, né? Tomar banho, para fazer as necessidades. Enfim. Tá certo? Então essa casa, gente, tem cinco banheiros. Tá certo? Um em cada quarto, né? São três suítes. Um lavabo na área gourmet. E esse aqui, o banheiro de serviço aqui do ladinho, na área de serviço. Tá certo? Então, gente, marque uma visita. Não perca tempo. Vai ser um grande prazer poder te apresentar esse imóvel. Nesse momento está aparecendo o nosso QR Code. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. E a gente vai marcar uma visita. Eu vou ter o maior prazer de te apresentar esse projeto. A gente vai trocar uma figurinha. Vamos nos conhecer pessoalmente. E você vai poder comprovar de pertinho como esse imóvel, de fato, é encantador. Então, não marque bobeira. Vem ser feliz. Vem ter o seu imóvel novo aqui no Central Parque 2. São 172 metros quadrados de área construída de puro requinte, de pura beleza. Não perca tempo. Com a gente é assim. Sempre estamos lapidando e procurando as melhores joias para poder te apresentar com muito prazer, com muito amor. Tô esperando o seu contato. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E aí